Mendy, você lembra daquela coreografia que a gente praticou? Eu acho que seria legal você gravar pro TikTok. Vamos tentar. Não, mãe. Eu tô construindo uma coisa. Olha, é uma nave espacial. Que legal, filha, mas você pode brincar depois. Vamos gravar o vídeo de dança primeiro. Por favor, faz isso por mim. Tá. Ai, filha, a gente vai ter que arranjar uma roupa melhor que essa. Por quê? Essa é minha camiseta favorita. Eu quero que você pareça o mais fofa possível. Isso rende visualização. Eu vou lá dentro pegar outra. Eu não quero trocar. Eu só quero acabar logo com isso. Tá. Mas da próxima vez, quem vai escolher a sua roupa sou eu. Pronta? Sim. Ótimo. Não esquece de sorrir. Em três, dois... Tá. Eu posso brincar agora? Essa foi boa, mas vamos tentar mais uma vez. Como estão as minhas duas bonitonas? Oi. A gente tá praticando alguns passos de dança. Pro Tik Tok. Que bom. E tá legal, Mandy? Não. A mamãe tá me obrigando. Eu só quero brincar. Para. Ela adora isso. Não sei, não. Que tal deixar ela fazer o que mais interessa pra ela? E pra onde brincar com Legos vai levar ela? Com o Tik Tok, ela pode ser bem-sucedida. Mesmo na idade dela. Você por acaso sabia que existem crianças que ficam milionárias só fazendo essas dancinhas? Pode até ser verdade. Mas eu sempre acreditei que se você deixar uma pessoa seguir sua paixão, ela sempre alcançará o sucesso. Seja o que for. Então, pega leve com ela. Eu vou me trocar. Já volto. Tchau. Por que você disse pro seu pai que eu tô te obrigando? Você ama dançar. Não, não amo. Eu já te disse um milhão de vezes, mãe. Já posso brincar com os meus Legos? A gente ainda não terminou de gravar. Esse aqui vai dar muitos views. Eu não ligo pra essas coisas. Eu só quero brincar. Eu tava brincando com isso. E que tal um acordo? Você pode ter os seus Legos de volta, mas só depois de terminar de gravar algumas danças. O que você acha disso? Ah, tá bom. Sorria. Sorri mais, Mandy. Ótimo. É só fazer mais algumas vezes. Uau, filha. Você tá ficando muito boa nisso. Valeu, pai. Esse é pra crianças com quase o dobro da sua idade. Muito impressionante. Quem sabe você tenha futuro nisso? Tomara que sim. Eu faria isso o dia todo. Até mais tarde, querida. Mandy. Você não vai acreditar nisso. A nossa dancinha pegou 100 mil visualizações. E tem vários comentários chegando a todo momento. Olha, a gente bateu 20 mil seguidores. Você tá me ouvindo? As pessoas te amam, querida. Legal. Eu não acredito que você não tá animada com isso. Se acontecesse comigo, eu estaria muito feliz. Então que tal você dançar no próximo vídeo, mãe? Olha, que se eu pudesse, eu faria. Mas é você que fica fofa enquanto dança. Você é estrela. E já que a gente tá falando disso, a gente precisa gravar uma outra dança. Ah, mãe, eu preciso mesmo. Hã? Agora eu tô ocupada. Ai, de novo não. Você não viu que tá popular o nosso último vídeo do TikTok? Agora a gente tem que fazer mais. Isso é pelos seus fãs. Fãs? É. Você tem vários fãs agora. E não dá pra decepcionar eles. Então, vamos gravar outra dança. Mãe, eu já te disse. Eu não quero ser dançarina. Mas, querida. Isso pode ser o seu futuro. O nosso futuro. Eu já sei o que o meu futuro vai ser. Eu quero construir coisas. Talvez eu seja uma engenheira. Ai, querida. Você é muito nova pra saber o que você quer do futuro. É muito raro você ter sucesso numa coisa tão rápido. Então, a gente tem que tirar vantagem disso, tá bom? Agora eu vou pegar isso aqui. Mas eu devolvo isso pra você depois da gente gravar. Mas toma cuidado. Eu levei horas pra construir. Horas? Você com certeza tá desperdiçando tempo demais com isso. E se você passasse esse tempo fazendo TikToks, a gente já teria até... Mãe, você destruiu tudo! Por que fez isso? Me desculpa. Isso foi um acidente. E agora que isso já aconteceu, a gente pode focar mais na sua dança. Vem. Vamos gravar lá fora. Ou seu pai limpa tudo isso aqui depois. Não, eu não quero! Você estragou tudo! A gente já conseguiu até 60 mil seguidores. E se a gente continuar, logo com certeza a gente vai ganhar dinheiro com isso. Pera, eu poderia comprar mais conjuntos de Lego? Mandy, esquece os brinquedos. Eu tô falando pra você de roupas novas, aulas de dança. E quem sabe se um dia isso aqui vai pagar só a faculdade. Você ia saber bem como estudar é caro. E também, eu ia poder comprar uma... Licença. Desculpa, mas você é dance, Mandy? Sim, é ela. Ai, meu Deus. Eu e a minha filha somos super fãs. É tão bom conhecer vocês duas pessoalmente. Você é uma ótima dançarina. Eu queria que minha filha quisesse dançar como você. Mandy, olha que legal. Ela tá dizendo que ela é sua fã. O que você acha? Na verdade, eu não gosto de dançar. Desculpa. Ela adorou muito. É que ela é tímida. Entendi. Ok, então eu vou deixar vocês continuarem. Tenha um bom dia. Dá pra acreditar? Alguém acabou de reconhecer você. Eu te disse que você vai ser famosa. Você não tá animada? Eu ficaria animada se eu ganhasse os Legos novos que eu quero. Ai, meu Deus. Isso de novo não. Vamos. Gravando em 3, 2, 1, vai. Eu já te disse que você precisa sorrir mais. Mostra que tá se divertindo. Mas eu não tô me divertindo. Eu não quero fazer isso. Não diga isso. Qual é? Cadê aquele sorrisão? Você fica tão linda quando você tá sorrindo. Você quer que eu force um sorriso? Claro. As pessoas forçam toda hora. Eu sei que eu forço. Perfeito. Tá bom. Vamos lá. Em 1, 2 e em 1, 2, 3. Vai. Filha, por que você tá chorando? Desculpa, mãe. Eu só... Eu não quero fazer isso. Tá. Se não quer dançar, pelo menos não quer deixar sua mãe orgulhosa? Hã? Ok, então. Se agarra nisso, já que o resto não importa. Agora é óbvio que você tava chorando. Vamos. Sacode aí. A mãe continua obrigando sua filha a fazer tiktoks, independentemente de como qualquer um se sinta em relação a isso. Com o passar do tempo, com o passar do tempo, a mãe continua forçando Mendy a gravar mais e mais vídeos. Apesar de quão triste Mendy parece, a mãe está sempre preocupada com seus seguidores e dólares. À medida que as visualizações e seguidores disparam, eventualmente, Mendy começa a aparecer no noticiário local. A mãe está mais animada do que nunca, com a certeza de que vão ser muito famosas. Quando a fama de Mendy atinge seu ápice, um vídeo da mãe forçando a filha a dançar surge e começa a viralizar online. Não demora muito para a mãe começar a receber muitos comentários negativos e perder muitos seguidores. Filha, você tá chorando por quê? Desculpa, mãe. Eu só... Eu não quero fazer isso. Tá. Se não quer dançar, pelo menos não quer deixar sua mãe orgulhosa? Hã? Ok, então. Se agarra nisso, já que o resto não importa. Oi, querida. Agora é o que você tava chorando. Como você tá? Eu sou uma mãe horrível. Ah, não se estresse tanto assim com esse vídeo. Eu tenho certeza de que vão superar isso eventualmente. Todos os criadores bem-sucedidos já passaram por isso. Não é sobre o que as pessoas estão pensando. É só... Eu me perdi tanto dentro dessa fama da internet que... Eu não consegui perceber que eu tava sendo uma péssima mãe pra Mendy. Vai ficar tudo bem. Não seja tão dura consigo mesma. Com certeza a sua intenção era boa. Era mesmo. Eu realmente achei que isso bancaria o futuro da Mendy. Mas... Eu acho que eu fui longe demais. Eu tinha que ter ouvido mais, hein? Olha, eu não quero pôr o dedo na ferida ou algo assim, mas... Mas ela te disse muitas vezes que ela não tinha interesse em dançar. Às vezes você só tem que deixar ela fazer o que a fizer feliz. Tipo o quê? Brincar com Legos? Isso não leva a lugar nenhum. Ela é uma criança. Ainda tem tanto tempo. Além disso, é como eu disse. Se você deixar uma pessoa seguir sua paixão... Ela sempre alcançará o sucesso. Seja o que for. Só tem que confiar nisso. Oi, mãe. Você já tá melhor? Sim. Eu tô bem, meu amor. Obrigada por perguntar. Eu tava pensando... O que acha da gente gravar mais TikToks? Sério? Você quer fazer isso? Não. Mas eu faço se você se sentir melhor. Vem aqui. Minha querida. Por favor, me desculpa por ter te obrigado a fazer aquilo. E quer saber? Tá fazendo o quê? Eu tô excluindo a conta do TikTok. A partir de agora, você não precisa fazer nada que não queira. Pronto. Tá feito. Sério? Foi uma grande decisão. Eu devia ter feito isso há muito tempo. Ok, então... O que a gente faz agora? Eu não sei. Você não disse que queria um novo conjunto de Legos? Sim, mas... É super caro. Olha, a gente fez um dinheirinho com as visualizações. E... É mais do que justo que você use. Então... Quer ir na loja? Ai, meu Deus, sim! Muito obrigada, mãe! A partir daquele momento, A mãe decide que vai apoiar sua filha não importa o que ela queira fazer. Mendy continua construindo Legos. E dessa vez, Ela tem alguém pra fazer isso com ela. Com o passar do tempo, Mendy aprende a construir conjuntos mais complicados. Ela continua a impressionar todos ao seu redor, Mesmo quando fica mais velha. Eventualmente, Ela compete em torneios de Lego E até ganha o primeiro lugar. A mãe da Mendy não poderia estar mais orgulhosa. Eu não acredito que ficou em primeiro lugar de novo. Inacreditável. Quem diria que você iria tão longe? Eu sei. Arquitetura, Aqui vou eu. Querida, Sobre isso, Eu sinto muito por a gente não conseguir bancar a sua ida pra USC. Mas, Quem sabe se daqui a alguns anos seu pai e eu podemos... Mamãe, Não precisa se preocupar com dinheiro. Como assim? Eu queria contar pra vocês. A Lego tem um programa chamado Lego Education. E eles gostaram tanto do meu trabalho que... Me ofereceram uma bolsa de estudos integral. Pra qualquer faculdade que eu queira. Não. Sim, Eu vou poder ir pra USC no fim das contas. Que maravilha. Há quanto tempo você tá escondendo isso? Só alguns dias. Eu até queria contar, Mas eu tava esperando que a competição acabasse. O design do seu Lego tava muito legal. Obrigada. Qual o seu conjunto preferido? Hum, Tá aí uma boa pergunta. Mas deve ser a nave espacial. É. Olha só, Ele sempre quer que compre Legos pra ele. Mas eu nunca compro nada. Porque pra mim, Eles só vão ficar jogados pelo chão. Eu te entendo. Por um tempo eu também não quis que a Mandy brincasse com os Legos. Sério? É. Eu não achei que levaria ela pra lugar nenhum. Mas então, Alguém foi e me lembrou que Se a pessoa seguir com a sua paixão, Ela sempre vai alcançar o sucesso. Uhum. E tinha razão. E por causa disso, Ela ganhou uma bolsa integral de estudos. Oh. E quem sabe onde mais isso vai dar. Uau. Mas que história incrível. Hum. Então, Será que eu compro Legos pro meu filho? Se deixar ele feliz, Vale a pena. Acredita em mim. Muito obrigada pelo conselho. Vamos, Myo. Que tal a gente ir até a loja E comprar aquela nave espacial que você queria? Sério? Uhum. Legal. Tchau, Mandy. Uhum. Tchau. Parabéns. De novo. Tchau. Tchau. Parece que você tem um fã. E sem o TikTok. Ah. E se a gente tirar uma foto? Vocês sabem. Pro Instagram. Na verdade, Vamos só aproveitar o momento. Vamos. Vamos. E aí